Já trabalhei em política e economia e acabei por me tornar designer de interiores, porque acredito que é um modo de vida. É a cama onde dormimos, a comida que comemos, as coisas que se põem na parede. Faz realmente parte de nós. Interessava-me fazer progressivamente parte das pessoas que valorizam a cultura. Como curadora de arte e beleza africana, Laurine Yetsa Klo, está sempre à procura de novos e arrojados designs. Os meus clientes são essencialmente retornados. Há uma classe média alta que está a crescer no Gana e penso que está à procura de algo que seja mais funcional, moderno, mais fresco e mais progressista. E o meu design normalmente representa isso, uma África moderna. Um dos privilégios que tive foi o de crescer com a minha avó e Gana é o meu lar e nada o pode substituir. É também um país cheio de oportunidades. Há tanto o que fazer e voltei porque vi que tem um lugar aqui e um papel a cumprir. E Yetsa visita um dos seus artistas favoritos para selecionar algumas peças para o seu mais recente projeto de design de interiores. O abastecimento local promove o crescimento econômico deste país e é algo que tenho comprovado ao longo dos últimos 15 anos que aqui estou. Já trabalhei com tantos artesãos e o que percebi é que quando têm apoio da comunidade, conseguem causar impacto nos primeiros cinco anos. Como criativa, Yetsa acredita que, se tivermos uma ideia, haverá sempre alguém disposta a pagar por ela. Reformei esta casa. É uma casa muito antiga. Tentei ao máximo que fosse rentável para o cliente e, por isso, transformei uma casa de dois quartos numa de três. A jovem ganesa defende que, uma mentalidade criativa, não só tem impacto na construção de um negócio de sucesso, como pode apoiar e elevar a comunidade. Na loja Acre, encontra muitos artistas e artesãos diferentes. É importante que um lugar como este exista em Acre, porque há dez anos, quando procurava alguns produtos para os meus projetos de design de interiores, era muito difícil. Consigo sempre o que procuro quando venho a esta loja. Hoje, escolhi uma peça de arte, um castiçal feito de casca de coco que vou usar no meu escritório. Para nós, ajuda essencialmente a sustentar o ciclo financeiro da economia. As pessoas que trazem os seus produtos conseguem ganhar dinheiro e ampliar também a sua margem de lucro e, assim, ter mais sucesso. Já vimos tantas pessoas que vieram e começaram conosco com alguns produtos e acabaram por ter as suas próprias lojas. Trabalhámos juntas no meu primeiro café. Ela fez tudo, desde a concepção até a entrega final. Fiquei muito feliz com isso. Por isso, mal posso esperar que o nosso café abra para os nossos clientes, para que apreciem o que estamos a fazer. Tenho um profundo apreço pelo que ETSA faz. É incrível.